Bom, é o seguinte, pra te dar uma dica de quem é meu amigo secreto, meu amigo secreto, eu tenho realmente uma secreta admiração por ele, eu acho um redator brilhante, um cara que construiu, constrói e ainda vai construir durante muito tempo a qualidade da criação no Brasil. É um competidor dificílimo, porque ter ele do outro lado competindo é barra pesada, porque ele tem uma qualidade e eu admiro muito a competência dele como redator e como líder.